O item de número 2, processo número 45005430 de 2015, reajuste tarifário anual de 2016 da usina hidroelétrica Nova Palma, a UEMPAL, a vigorar a partir de 22 de maio deste ano. Relatou o diretor Reive Barros dos Santos. A UEMPAL é concessionária do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e atende cerca de 15 mil unidades consumidoras, cujo consumo de energia elétrica representa faturamento anual da ordem de R$ 31,9 milhões. No processo tarifário de 2015, as tarifas da UEMPAL foram, em média, reajustadas em 46,69%, sendo 40,66% referente ao reajuste tarifário econômico e 6,02% relativo aos componentes financeiros pertinentes. Isso representou um efeito médio tarifário de 4,96%, conforme consta na Resolução Homologatória de 1881. A Resolução Homologatória de 2052, de 5 de abril de 2016, prorrogou, até 21 de maio de 2016, a vigência das tarifas de aplicação homologadas em 2015, em consequência da alteração da data de aniversário contratual da concessionária, conforme consta no quinto termo aditivo firmado em 9 de dezembro de 2015, referente à renovação do contrato de concessão de número 107-2001. A SGT, através da nota técnica 135-2016, emitida em 11 de maio de 2016, consolidou o cálculo e reajuste de 2016 da concessionária. No dia 10 de maio de 2016, a SGT encaminhou, via correspondência eletrônica, ao Conselho de Consumidores da UEMPOWA as planilhas finais do cálculo da RTA de 2016, conforme dispõe a resolução normativa 652-17 de março de 2015, que aprovou a revisão do submódulo 3.1, 8.2, 10.2 do ProReto. A Procuradoria Federal do Anel conheceu da minuta da resolução e a chancelou é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria avistou a minuta de resolução homologatória, a qual está em condições de ser deliberada pela diretoria. O RTA da UEMPOWA conduz a um efeito médio nas tarifas a ser percebida pelos consumidores de 1,31%, sendo de 5,07% em média para os consumidores conectados em alta tensão e 0,50% em média para os consumidores conectados em baixa tensão, conforme está explicitado aí na tabela 1. Esse efeito médio de 1,31% decorre, primeiro, do reajuste dos índices de custos da parcela A e B, calculado conforme o índice de reajuste tarifário, o ERT, estabelecido no contrato de concessão, segundo, da retirada dos componentes financeiros estabelecidos no processo de reajuste tarifário do ano 2015, que vigoraram até a data do reajuste em processamento, e terceiro, da inclusão dos componentes financeiros apurados no atual reajuste tarifário, isso para compensação em 12 meses subsequentes. A atualização dos custos da parcela A e B contribuiu para um efeito médio de 0,45% ao se adotarem como base de comparação os custos da parcela A e B, atualmente contidos nas tarifas, sendo 2,31% negativo referente à variação dos custos da parcela A e 2,76% positivo à variação dos custos referente à parcela B. E, com relação à atualização dos componentes financeiros apurados, para compensar nos 12 meses subsequentes, esses contribuíram com o efeito médio tarifário da ordem 5%, já o efeito da retirada dos componentes financeiros, considerado no processo anterior, representou uma redução de 4,15% no atual reajuste. Desse modo, o efeito tarifário médio a ser percebido pelos consumidores de 1,31% corresponde, primeiro, a URT de 0,45%, a inclusão dos componentes financeiros de 5% e o efeito da retirada de menos 4,15%. No gráfico 1, nós apresentamos os principais componentes que levaram ao efeito médio a ser percebido de 1,31%. Primeiro, nós temos os encargos setoriais, o valor negativo de 2,65%, custo de transmissão que representou 1,09%, custo de aquisição da energia negativo, 0,75%, a distribuidora 32,76%, os componentes financeiros do ano anterior, do ano em curso, na ordem de 5% e a retirada dos componentes financeiros de 4,15%, que se levou ao efeito médio de 1,31%. Na tabela 2, nós apresentamos os itens que conduziram a esse efeito médio, e aí nós temos a parcela A, que corresponde aos encargos, a transmissão, mais o custo da energia, isso levou a uma variação negativa de 3%. Os encargos setoriais levaram a uma variação também negativa de 16,74%, a parcela B com variação positiva de 12,07%. Quando nós consideramos os componentes financeiros, com a redução de 4,15%, levou a esse efeito já citado de 1,31% como efeito médio a ser percebido pelo consumidor. Os custos da parcela A representam 74,47% dos custos da concessionária, essa variação representou valores negativos de 2,31%. O valor total dos encargos setoriais diminuiu, cerca de menos 16,74%, quando se compara com o reajuste anterior. Destaca-se principalmente a redução do orçamento da CDE-Uso, conforme a resolução homologatória de 2018, de 2 de fevereiro de 2015, que contribuiu para um efeito médio negativo de 3,24%. Os custos com a transmissão também sofreram uma variação de 13,33%, isso em relação ao reajuste anterior. Esse efeito médio representou 1,09% na composição da tarifa. Esse aumento é explicado pela elevação da TUSD, da ASSU, a sofridora da concessionária, no reajuste 2016, o custo da compra de energia sofreu uma variação negativa de 1,42%, isso representou um efeito médio de 0,75%, isso principalmente devido ao decréscimo da tarifa de energia da sofridora ASSU, no reajuste 2016. Na tabela 3, nós temos o detalhamento das compras, e aí nós temos dois tipos de contrato. O primeiro contrato bilateral, que teve uma variação negativa de 2,33%, no processo em A-1, 2,39,96%, no processo atual teve um decréscimo de 234,60%, isso levou a uma variação negativa de 2,36%. Com relação ao PROINF, nós tivemos uma variação no processo de A-1, 2,30, 239 para 44%, isso no processo atual, 3,09%, levou a uma variação de 33,56%. Quando se faz a composição dos dois contratos, tivemos uma sobra de menos de 2,2%, que levou a uma variação de todo o conjunto de 1,4%. Esses custos da parcela B representam 25,53% dos custos da concessionária, e seu incremento corresponde a 2,76% do total do efeito médio a ser percebido pelos consumidores. Na atualização da parcela B, considerou-se a variação do GPM, e o valor correspondente foi de 11,92%, isso no período de 13 meses, e o reajuste terminal descontado do fator X de 0,15%. A resolução 1515 estabeleceu, para o atual CIP tarifário, os valores correspondentes de P e D, do fator X, em 0,78%, correspondente ao PD, e o T, 0%, a serem aplicados na atualização da parcela B no reajuste tarifário da Unepal. Todavia, considerando o interstício entre três meses, com a vigência do reajuste anterior e o reajuste atual, o valor correspondente de PD e fator X foi proporcionalizado, de modo a refletir o ganho de produtividade de todo o período. Dessa forma, o fator X foram considerados P e D de 0,85%, e T de 0%, e, no caso da Unepal, a avaliação média dos indicadores de DECFEC entre 2014 e 2015 foi de valores negativos, de menos 33,79%, de modo que o valor do componente Q, do fator X, ficou em menos 1%. E, dessa maneira, para atualizar a parcela B, adotou-se a avaliação acumulada do GPM de 11,98%, e o fator X de 0,15% negativo, resultando no fator de atualização da parcela B em 12,20%, e isso correspondeu a um impacto tarifário de 2,76%. Os gráficos 3 e 4 apresentam a participação de cada segmento, geração, compra e transmissão. Então, nós temos o gráfico 3, sem tributos, eu vou para o gráfico 4, com tributos, e no gráfico 4 nós temos o custo da atribuição específica da atribuidora, que corresponde de 19,2%, o custo da energia representa 38%, o custo da transmissão 7%, encargos setoriais 11,1% e tributos 24,6%. No parágrafo seguinte, 26, que relaciona os componentes financeiros a serem recuperados no processo tarifário, nós destacamos, primeiro, a conta de compensação de variação de valores de 30 parcela A, CVA, que afeta os custos da aquisição de energia, que representou um repasse de R$ 1.089.707,97, com efeito atual do reajuste de 5,60%, ao reverter o financeiro da RTE de 2015, esse impacto representou 2,60%. O item B, ele, de respeito ao passivo financeiro, isso decorrente da aplicação da resolução 243, que alterou a metodologia da definição das tarifas de suprimento para as concessionárias de distribuição com o mercado próprio inferior a 500 de grado de hora a ano, aplicou a aplicação de tal regulamentação de origem a um passivo financeiro a ser pago pela UEMPAL-AS-SU, assegurado ao respectivo repasse tarifário. E, no presente reajuste, está sendo considerado o valor de R$ 261.352,68, que isso corresponde a 0,82%. A área técnica destacou que a receita proveniente da aplicação dos adicionais da bandeira tarifária vermelha e dos repasses das contas de bandeira foi rededuzida dos totais apurados da ICVA Energia, que contribuiu para que a tarifa de UEMPAL não sofresse um aumento adicional médio previsto de 4%. E, na tabela 4, apresenta a consolidação dos componentes financeiros. Então, nós temos aí os principais componentes financeiros, os valores respectivos e a participação. Isso dá um valor total de 1 bi, que corresponde a 5%. A SGT, na nota técnica 135, destacou que o efeito médio a ser percebido pelos consumidores que já foi citado, de 1,31%, contribuiu para que a tarifa B1 residencial da concessionária evoluísse nos últimos nove anos abaixo da avaliação do GPM. E isso aí nós mostramos no gráfico a seguir. No gráfico 5, ele apresenta uma trajetória de variação da tarifa B1 residencial no período de 2007 a 2016. E nós percebemos que, quando fazemos uma comparação com esses dois índices, GPM e IPCA, a tarifa da concessionária, a tarifa tipo B1, ela se mantém sempre abaixo da evolução, da avaliação desses dois índices que foram colecionados. Assim, vamos analisar a questão da CDR. A CDR, estamos estabelecendo que o valor mensal a ser repassado pela Eletrobras à Uempower, em relação às competências entre maio de 2016 e abril de 2017, é de R$ 255.403,86. Esse valor já inclui o ajuste da diferença entre os valores previstos e realizados entre abril de 2015 e abril de 2016. Diante do exposto que consta no processo 48.500.005.430.2015, disto 6, voto pela emissão de resolução homologatória como a minuta anexa a fim de, primeiro, homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Uempower, a vigorar a partir de 22 de maio de 2016, que conduz a um efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,31%, sendo 5,07% para os consumidores em alta tensão e 0,5% para os consumidores em baixa tensão, fixar as tarifas de uso do sistema de distribuição, a TUD, as tarifas de energia elétrica, a TEE, aplicadas aos consumidores e usuários da Uempower, homologar em R$ 205.403,86 o valor mensal de recurso da conta CDE a ser repassado pela Eletrobras à Uempower, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária. E, finalmente, fixar o valor anual de R$ 261.352,63, já atualizado pelo GPM e incluso o PIS, PASEP e COFINS, que deverá ser repassado a ESSU pelo Uempower em 12 parcelas mensais iguais, a partir do mês subsequente ao do reajuste referente à parcela final do passivo financeiro de que trata o artigo 5º da Resolução Normativa 243, de 19 de dezembro de 2006, é o voto. Em discussão, em votação. Eu voto com o relator. Também acompanho o voto do relator. Também voto com o relator e proclamo que a diretora decidiu por homologar o índice de reajuste tarifário anual das tarifas da Uempower, usina hidrelétrica Nova Palma limitada, a vigorar a partir de 22 de maio de 2016, que conduz ao efeito médio a ser percebido pelos consumidores de 1,31%, sendo 5,07% para os consumidores conectados em alta tensão e 0,5% para os consumidores conectados em baixa tensão. Fixar as tarifas de uso e sistema de distribuição, TUS, de tarifa de energia elétrica, aplicava ao consumidores usuários da concessionária, homologar em pouco mais de 205 mil o valor mensal de recursos da CDE a ser repassado pela Eletrobras ao Empal, de modo a custear os descontos retirados da estrutura tarifária e também fixar o valor anual de pouco mais de R$ 261 mil, já atualizado pelo GPM, e incluídos os tributos PIS-PASEP e COFINS, que deverá ser repassado esse valor a ASSUL pela UEMPAL em 12 parcelas mensais, iguais a partir do mês subsequente ao reajuste referente à parcela final do passivo financeiro de que trata a resolução Anel 243, de 2006. Próximo item. Próximo item. Próximo item.